Olá estudantes de pedagogia, eu sou a professora Elisabeth Natter e vou estar com vocês hoje nesse espaço maravilhoso. Nosso laboratório das práticas que vocês irão desenvolver as atividades no decorrer do curso de vocês, a famosa brinquedoteca. Sim, esse espaço em que vocês também vão construir na localidade de vocês. Quero inspirá-los, quero trazer com que vocês possam cada vez mais ampliar, além daquele material que vocês receberam da faculdade, que vocês possam ampliar ainda a brinquedoteca de acordo com a vivência, a experiência. Então, um espaço bem agradável a todos, tá? Bem-vindos! Vocês vão fazer o quê? A disciplina, né? De pesquisa e prática dos anos iniciais. E a nossa prática nada melhor que ser nesse espaço em que traz o jogo, o instrumento, o brinquedo, traz a possibilidade do aluno poder se desenvolver cada vez mais e atrelar esse espaço que é bem agradável, como eu vou mostrar daqui a pouco, atrelar ali a aprendizagem. Ele oportuniza. A brinquedoteca, ela dá uma oportunidade do aluno vivenciar situações e aquele que está nesse espaço, às vezes é conhecido, né? Reconhecido também como um brinquedista. Ele se aprofunda e ele vai desenvolvendo cada vez mais essa ação que ele tem diante das crianças, enfim, que pertence a esse espaço em determinados momentos. Mas você, você que está aí, você, nosso futuro pedagogo, vai ser um mediador. Qual é a finalidade de você nesse espaço? Fazer com que você se desenvolva, permita que a criança, que aquele aluno que ali está, que o grupo, que todos que pertençam àquela localidade naquele momento consigam vivenciar experiências marcantes. Vão fazer fantasias, vão vivenciar papéis, vão desenvolver ações, aprendizagens de regras, criar novas regras existentes, já num jogo, de repente, formado, na construção de valores. É um espaço realmente atrelado, funcional e importante. É um espaço essencial. Inúmeros estudiosos falam sobre a brinquedoteca e nós não poderíamos perder a oportunidade. Eu quero já, nesse primeiro momento, convidar vocês a conhecer um pouquinho o nosso espaço. Um espaço que pode ser feito, a princípio, de acordo com o nosso modelo aqui, numa arara, para que se coloquem as fantasias, para que se coloquem os acessórios e essa criatividade da criança, esse mundo imaginário, quando ela coloca um chapéu, quando ela coloca um acessório, pode ser uma asa, pode ser uma roupa, pode ser uma tiara, enfim, o que ela venha colocar, permite que ela vivencie um novo papel dentro da sua atividade. Então, vejamos aqui. Nós temos aqui essa arara. Essa arara, ela dá condição de você trazer algumas fantasias, alguns espaços que podem ser colocados aqui, não necessariamente até um espaço tão grande. Mas caso você me diga assim, Prof. Beth, eu não tenho um acessório, né, para ser colocado em uma arara. Como eu posso fazer? Fica aqui já a nossa primeira dica. Você pode fazer ganchos, pequenos ganchos para você colocar. Existe também uma disponibilidade desses ganchos que são fáceis de fazer aquisição, até pelo seu custo, já plásticos que não danificam a parede e você fixa naquele espaço que você deseja, podendo fazer uma transformação no decorrer. Mas então, nós vamos ter fantasias, né, diversidades, para que a criança, ela possa se desenvolver a cada momento, com a proposta que possa ser direcionada, né, pelo professor ou mediador, né, naquele momento, você está como um mediador, deixando a atividade livre, ou às vezes ela pode ser mesmo direcionada, se você tem uma intencionalidade naquele momento, quando você invade esse espaço que é maravilhoso. Um pouquinho mais à frente, nós temos aqui algumas outras criações. Se nós observarmos, nós temos o estilo malmofada, que ela é feita de calça jeans, mas quando ela é fixada no chão, ela permite que você se acomode. Então, a criança, quando vem, ela não tem muito receio, né, ela já é um pouco mais solta. Então, ela vem e ela se joga naquele material que acomoda, que abraça, que acarinha, de certa forma, que nós temos aqui, que seria a nossa calça jeans. Aqui está, então, a calça jeans que eu comentei com vocês. Essa calça jeans, ela é coberta, né, por alguns desenhos, algumas ilustrações que tornam a calça mais atraente, mais bonita, e dentro ela é composta por fibra. Essa fibra deixa ela mais maleável, a criança consegue pegar, ela transforma em inúmeras possibilidades, pode se transformar em um bebê, pode acariciá-la, pode virar uma almofada e ela deitar no chão, pode remeter, sim, ao colo de alguém. E isso é muito importante. Quando eu comento sobre isso, nós não estamos falando também apenas da parte de criança, do aluno daquela idadezinha muito infantil. Claro que a atividade que vocês vão desenvolver, e depois nós vamos falar sobre isso, ela vai ser para primeiro ano e segundo ano. Mas esperem em si. O convite é, quando vocês montarem a brinquedoteca de vocês, esperem em si, vivem em si. Remetam às atividades que vocês fizeram, à infância de vocês, à lembrança de vocês, porque vocês vão entender muito mais como é a criança quando ela chega nesse espaço. Espaço esse que nós temos também aqui disponibilizado o quê? Inúmeros livros, a literatura apropriada para a faixa etária, que se deseja atender, no caso de vocês, são os anos iniciais, e nós temos uma variedade de literatura que favorece. Essa literatura, às vezes, a criança irá solicitar que você faça a leitura para ela. Às vezes, ela mesma vai fazer a criação da literatura. Ao lado, nós temos brinquedos, brinquedos de pelúcia, brinquedos de madeira, brinquedos variados, e esses brinquedos também trazem consigo, cada um deles, uma história, uma lembrança. Tem crianças que, ao entrarem na brinquedoteca, já vão direto, ou no livro, ou no brinquedo. Esse elefante, em particular, eu me lembro de uma aluna, que, quando chegou aqui no espaço, quando nós viemos fazer a nossa prática aqui, ela, de fato, foi um elefante e disse que lembrou dos tecidos que a avó dela fazia quando criou um brinquedo para ela. Não era um elefante na época, mas o tecido remeteu uma lembrança bem agradável, e ela usou como fonte mesmo, inspiradora, do brinquedo que ela gostaria de recordar em quando era criança. Então, nós temos esse espaço e outros espaços que, no decorrer da nossa aula, nós vamos entender. Ele é atrativo, colorido, ele é apropriado. A quantidade de materiais que deve conter também na brinquedoteca não são materiais que possam fazer com que a criança até fique incômoda, muito pelo contrário. Deve oportunizar a possibilidade dela transitar no espaço, dela poder brincar com os colegas, dela poder jogar, dela poder descansar e dela poder criar, que é a grande proposta dentro das nossas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado, se inspirado em fazer novas atividades nesse espaço tão maravilhoso que é a brinquedoteca. Esse nosso laboratório, onde a aprendizagem corre solto, a imaginação, a criatividade, todas as ações. Nós teremos mais oportunidade de nos encontrarmos aqui, para que vocês possam desenvolver no curso de pedagogia vivências, experiências, aquilo que vai marcar o seu curso, que vai lhe dar um ganho de conhecimentos. Então venha, venha mesmo, venha fazer parte, um espaço colorido, divertido, em que você se envolve. Vai ser mediador, mas antes de ser um mediador, vai ser aí um construtor. Vai contribuir cada vez mais para que os seus alunos, para que essa sociedade consiga, de fato, aprender e aprender brincando. Mais ludicidade. Bem-vindo à Unina. Somos todos Unina.